Olá e bem-vindos de volta para mais episódios tardios, e esse é o último episódio dessa série. Vamos carregar nosso chip, o SS Brasil aqui. Pode ver que ele está bem mais construído do que antes. Esse novo design é bem eficiente a quantidade de só padrões solares e ainda é mais ou menos legal. Construí um gazilhão de modos de moda para poder pesquisar as coisas importantes. Eu brinquei um pouco com o sistema de emblemas aqui e coloquei umas texturas do Minecraft. É claro que no caso é um pacote de textura dos fax. Viremos vários updates. Temos bugs aqui como essa cápsula que está permanente aqui que eu não posso remover nem nada. Pesquisei a maioria das pesquisas. Só alguns tem pouca influência no meu gameplay e ainda falta fazer. Pesquisei a maioria das pesquisas. Construí bastante motores para ter uma velocidade tremenda. E até fiz esse aqui que é o motor da velocidade forte da Unlight que é mais rápido que a velocidade da luz. A gente tem potência de 250. Eles só funcionam com viagens em terceiras temáticas ou intergalácticas interplanetárias. Não temos quatro shuttles cheias de robôs para minhar. O problema é que essas fornoias não trabalham rápido bastante. Eu não queria ter que construir, sei lá, dez ou vinte delas para dar conta do material. Modelas de controle de... De trabalhadores. Mais memória para pesquisas. Eu fiz o reator de Angra. Cada um produz um milhão de energia. Condutivo. E todos tem... Três obrigades para aumentar a... A energia produzida. Dei uma remodelada aqui. Liguei essas áreas aqui. E deixei por... Livre aqui. O que é um cara quente com... Oxigênio na... Na nave inteira. No final... Os canhões de fluidos são a melhor defesa por enquanto. Aqui os Railguns... Estouros elétricos ficam... Senta nas paredes destruindo elas mais do que os inimigos. E por enquanto... A AI de defesa... Ainda não é... Boa bastante para lidar com os... Inimigos e ameaças. Baterias aqui. Basicamente é isso. Vou passar a montar... Outros aqui. Vai ter um fluxo constante de... Material. Mas... Comecei o último save. Não vou mais... Prosseguir. Dá para mostrar aqui a... Minha nave está... Minha nave está... Se movendo agora. Vou voltar aqui para a Ember. Ainda não é... Acelerando, acelerando, acelerando... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Não parece muito... Mas... Está indo bem rápido... Comparando essa distância daqui... É uma distância de 7,3 milhões de quilômetros... Está pegando em bala... Só os desmontos do tipo... Menos os... Como falei... Estas aqui são só para... Viagens intergalácticas... E intersistemas... Não interplanetárias... Que nem aqui... Ainda estou dando... Drift para cá... Ainda aqui... Não mudou a direção... Ainda... Acho que está... Primeiro esperando... Estranhar para depois... Ah... Estranhar para depois... Ativar o... O motor... Para... E colocar certo... Não vai parar nunca... Não vai parar nunca... Olha o embalo que ele se pegou... Não vai parar nunca... O motor... É... Não vai parar nunca... Não vai parar nunca... E é só um embalo que pegou. Mas eu cancelei. Zeram, agora podemos entrar cá. Já mostramos, está acelerando. 50, 60, 70, 80. Já está freando, já está chegando perto. Tá bom, vou sair aqui do sistema. Vai demorar um pouco. Qual é o problema? Vamos sair do sistema. Entrar na galáxia. Aqui temos a galáxia. Vou mostrar como é fora dela. Todos os motores disponíveis para viagem. Inter-sistemas de galáxia. Bem mais rápida. Nesse caso, vou atipar esse buraco em lembra. 2.7 anos-luz. Só que não é muito lucrativo. Se comparar aqui. Sai de 2.850. Mas casta 500. Quando esse aqui é de 150. Então, casta 10 vezes mais. Tem só 5 vezes mais potência. Não vale tanta renda assim. Precisando de economizar espaço mesmo. Agora está pegando um momento para ir para o lugar certo. O que eu quero é ir para lá para testar então o perfurador do vazio. Um mecanismo imponente que ativa um túnel espaço-tempo através de 2 buracos negros. Pretendo viagem entre galáxias instantaneamente. Porém, não há como saber aonde leva a ter se viajado uma vez por eles. E também na garantia de retorno. Há um buraco negro no centro de toda a galáxia. Após o uso, leva muito tempo para se carregar novamente. Há um buraco negro no centro de toda a galáxia. Começo a frear já. Com o momento a gente vai parar. O meu cubo espacial. Ah... 31 horas... quase 32 horas de jogo. Acorda que eu ia falar que isso... Esse jogo não tem... duração... Chegamos a zero, não temos de freio. Pronto, zero. Agora temos a opção de atravessar o buraco nele. Aqui estamos em outra galáxia totalmente diferente. Vamos continuar a nossa fome insaciável de recursos. E agora está recarregando. Gostando um milhão de... Dificidade, venham assim na carga para ver a hora de subir. Não sei se tem múltiplos vai... Fazer algum benefício. E só para terminar... Aqui já temos os emblemas, mas também temos agora... Depois de encher meio que a paciência dele. Ele colocou aqui em estrutura, pisos... Também temos o... Piso estampado. Aqui está... Picionando igualzinho ao... Ao emblemas aqui, ao invés de ser... Um objeto que nem aqui. O que é um objeto? Esse é um piso... Normal. Então dá para fazer... Designs diferentes aqui no... Dois para as coisas. Cadê todo mundo? É por estar devagar... Não estar no tempo acelerado, não estar no tempo normal. Patético, não é? Por isso que está devagar, está no tempo normal, não no tempo acelerado, e assim está indo bem rápido, para você ver como a velocidade não é pouca coisa não. Vou entrar no sistema, e aqui temos mais planetas, acelera aí, super rapidão. Esse aqui é um piso, então a gente pode mudar o visual. Aí no caso é só você colocar imagens RPG, que sejam quadradas, tipo 4x4, 8x8, ainda assim até 500 e pouco é o máximo, porque tem um emblema gigante aqui. Esse aqui é um emblema médio, e temos também um emblema grande, mais gigante. Agora dá para pegar o que eu uso, puxando diferente, e fazer... Pisos diferentes, aí fica essa coisa genérica aqui. Ué? O que estava desconectado? Lá vem o mercador atrapalhar. Quartzo, água, ferro, terra e carvão. Vem o mercador, ele compra de minérios, e me vende os mesmos minérios. Olha que mais caro é. É, cobrindo barato e compro caro, não obrigado. Acabou um cobre, seguramente você entra assim, mas já tem você de urânio. Nossa, altra baita aqui. Oito mil? E acabou. Agora temos um emblema gigante. Ficou muito grande. Você tem que combinar. O ouro. Oh, está rachando. Está rachando. Cada vez mais e mais. Vai quebrar. Um pouquinho de terra no chão aí. Estando em lemas, vai procurar muitas imagens e se divertir. Perigo. Ah, então é isso aí meus caros. Esse é o fim dessa série. Mas se esse Brasil está bem equipado, pode entrar em qualquer planeta que bem me convém minerar. Então, uma coisa que eu preciso fazer é investir mais em reforçar a parede por causa dos micrometeors. Os micrometeors que eu vou poder ver que estão fazendo estrago aqui. Estou fazendo minhas coisas. Então, vou fazer umas quatro camadas de parede reforçada para segurar. E o resto, dá para se virar. Criando o ataque dos piratas aqui. Só ando perdendo só. Uns pararam bem aqui. Aí desceram aqui. Vieram e cargaram o total que estava dentro dos meus coletores. E vazaram. Desgraçados. Miseráveis. Mas então é isso aí. Aqui foi um God. Obrigado por assistir. Até a próxima, talvez.